Falando a true, assim, o Bahia não vai concordar 100% comigo, a gente vem falando disso há muito tempo, Minerva, eu acho ruim a gente ficar contratando jogadores de fora, porque a gente vê que isso não dá certo, principalmente no NA, e aqui no Brasil também é tipo aquele 50-50 do coreano ser bom ou ser troll, e falta... É uma aposta pra um split, né, um ano, tipo, do máximo. Assim, investimento em comissão técnica de lapidar os meninos novos, porque não tem jogadores bons na solo, tá ligado? Que menino novo de 16, 17, 18 anos, só que a gente não investe em comissão técnica, velho. Tipo, a gente bota os caras que eram manager de um time e bota ele de coach do cara do academy. O cara era, tipo assim, o cara cuidava de schedule, o cara cuidava de treino e bota ele como coach do academy, pô. Mano, não faz sentido, velho. Uma coisa que eu sinto é a nossa região passar a contratar, tipo assim, ter um coach ali em relação a conhecimento e ter um coach pica em relação a, tipo, coach mesmo, sabe? Tipo como tem esporte normal, tradicional, na verdade, é tipo aquele velhinho, pica, rígido. Bota fé nisso, vocês sentem isso ou não? Não deu tempo ainda, Minerva, tipo, é o que a gente fala aqui de jogador de futebol, né, que 99% dos coach o cara era de atleta de futebol. O cara vai e joga lá 40 anos de carreira e depois aposenta e vira coach, tá ligado? 99% dos coach foi jogador. Só que não deu tempo de acontecer isso com o LoL ainda, sacou? Tipo, imagina o Ranger com 60 anos, ele vai ser um velhinho dando coach de LoL, pô. Não, mas eu acho que, tipo, a gente pode pegar uma pessoa dessa que não necessariamente é do League of Legends, tá ligado? Porque você vai ter ali já dentro da comissão técnica um coach estratégico pra complementar ela, um head coach. Você acha que a Cal, então, seria pegar o Vitor Pereira e botar pra comandar a Laude, o Vitor Pereira? É isso? Não, não comandar a Laude, mas participar do dia a dia ali, tá ligado? Não, você tá falando de um gestor. É porque eu não tenho noção de treinadores de futebol, né? Mas, tipo assim, futebol ou vôlei, outro esporte aí. Mini, mini. Mas eu sinto que isso pode funcionar. Oi, pode funcionar? Para, não precisa ir pro futebol. Teve exemplo no LoL já, em 2015, a Fenérico, o coach deles, ele era jogador de pôquer, por exemplo. Ah, o Careca lá, né? O Careca. E ele, eu vi, eles faziam muito conteúdo na época. E a gente via, teve uma discussão que foi até acalorada na época, foi muito legal. Que, tipo, o cara ficou puto com ele, o Daylor ficou puto com o jogador, com o Febivin, porque ele não falou um bagulho do jogo pra ele, tá ligado? Ele falou, você tem que me falar isso. Eu preciso saber disso, tipo, dando bronca no cara, tá ligado? Porque, tipo, ele era um gestor da equipe. Ele, tipo, ele pegava as informações que a equipe dava pra ele e, tipo, fazia a estratégia. Eu lembro do... Tinha documentário no YouTube, né? Era muito bom o conteúdo. Era muito bom mesmo. Tá, então essa minha teoria agrada a vocês, não entendi. Ela é bacana ou não? Não, então, eu acho que a gente já passou desse ponto de ter somente o gestor. Então, eu concordo com você. A gente precisa ter um cara que... Todas as equipes precisam ter um cara que traga as informações de fora, especialmente das regiões asiáticas, pra ter essa melhora, tá ligado? Então, tipo, por exemplo, o Tim, ele elogia muito o Gero, né? O Tim Kedo também, porque ensinou muito eles a jogar o midi, enxergar de maneira diferente. A gente precisa desses caras nas equipes brasileiras, mesmo que inicialmente não dê certo. Então, por exemplo, a gente teve o exemplo da Red, que tinha o coelho, trouxe um gringo, e daí o gringo assumiu por um tempo, mas daí a Red não ganhou o split e já chutaram ele. Tá ligado? Eu acho que tem que ser um processo um pouco mais demorado pra você se acostumar com um estilo de gameplay diferente, que pode colher frutos no futuro. Agora, não adianta só um cara saber. Tem que ser, tipo, um cara foda e dois analistas fodas, entendeu? Pra ter aquele conhecimento sendo trocado e dar algo melhor. Eu concordo com as duas coisas. Eu acho que isso faz total sentido, mas eu tô com a ideia do Minervinha também, que dá pra trazer um cara... Quer dizer, será que dá? Vocês acham que ia funcionar, rapaziada? Imagina um coach foda aí pra gerir uma equipe. Pegar um Bernardinho. Quem lembra do Bernardinho do vôlei? O Bernardinho que, inclusive, eu conheço. Tem um livro autografado dele aqui, que ele mandou pra mim quando tava doente. Eu acho que o Bernardinho, dentro da equipe de LOL, eu acho que em três minutos, chega o dono do time. E o Pada chega lá e fala, rapaziada, contratei o Bernardinho aqui pra PEN. Vou deixar ele aqui conversando com vocês. Em três minutos, passa pelo menos uns três caras da sala chorando, tá ligado? Sai três moleques chorando de lá em três minutos, tá ligado? Não, não, não aguento, não aguento. Porque o Bernardinho, ele é outra pegada. Quem lembra aí de assistir os jogos, tá ligado? O Bernardinho é doido, mano. O cara já ganhou muita coisa, né? Múltiplo campeão mundial aí e tal. Mas o cara era doido. Mas sabe, eu acho que, tipo assim, não sei, eu tenho uma visão que não precisa trazer os caras do esporte tradicional, mas pode ser de outros jogos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Trazer o Falenzão. É, tá ligado? É, mano. Essa é a pegada. Trazer o Falenzão pra ser coach de alguém. Você acha que não ia dar certo? Porque o cara entende do jogo, não entende do All in Si, mas ele entende da rotina, ele entende, tipo, de você se esforçar, de comunicação de time, de entender um jogador com o outro, de equipe e tal, tá ligado? Eu acho que pode fazer sim. O Saci, ele ia ser tipo o Bernardinho aí, do Gaiano. Pra chorar, viu? Eu gosto muito dessa ideia, particularmente. Eu sempre falei isso, eu sinto muito a falta de um treinador porque ele, tipo, realmente entende, por exemplo, sobre alta performance, alto desempenho, e ele busca o melhor de cada jogador ali, não analiticamente falando, e sim, tipo, o conceito da coisa, tá ligado? De pessoa, exatamente. E ele saber como lidar, ele botar o pau na mesa mesmo, isso, tá ligado? Eu gosto bastante disso, e falo isso desde 2017, 18, velho, que falta essa pessoa. Present. E eu acho que essa é a nossa evolução, vamos dizer assim, tipo, quando comentávamos sobre ex-proplayers entrarem para Riot e, tipo, fazer ali o casting e tal, isso acabou acontecendo, né? Eu acho que, eventualmente, as organizações vão acabar contratando treinadores de outros esportes para adicionar na comissão técnica. Lembrando que o ponto é adicionar, não é o cara ser o head coach, tá ligado? Ele vai adicionar a comissão técnica. E o draft aqui da G2? Essa N de novo aí, velho. Tá? Essa N? Não muito, né? De novo? De novo, é. É que não adianta que a gente falar aqui. Sabe? É 3-0 já, pai. Não, mas que isso, pô. Não, não. A gente tem que dar uma emoção a mais aqui, pô. Olha, o penalty foi de Nida agora. Essa bot lane, a Zay e o Hakan gostam, não? É, não sei como é que é Hell, né? Faz tempo que eu não vejo uma Hell, mano. Nem sei o que que faz esse boneco mais, ó. Ela pôl outra. Você não jogava com ela, Zinho? Eu não jogo essa pôr, não. Acho que eu nunca joguei de Hell, acho que eu nunca joguei de Hell. Mas não alunçou, né? No competitivo, tá ligado? Competitivamente falando. Eu acho que a Hell, ela vai tomar rework eventualmente, porque a campeã é uma merda. Eu queria que ela fosse top laner. Ela tem muito mais cara de top laner do que suporte. Papo reto. Essa runa aí, Milon, do Malphite, Malphite de aéreo contra a Kenny. Eu tava vendo o Wiser ontem na Champions Kiwi. A princípio, eu tinha hateado essa runa aí, tá ligado? Eu fiquei, mano, como assim? Por que ele não tá de cometa? Mas aí o chat, ele falou que o Kennen, ele desvia do cometa usando o E, né? E daí pega um aéreo por causa disso. Não, claro que não. Não? Ele não desvia? Tipo... Não é necessariamente por causa disso. Eu sinto que é porque tem um dano mais constante na luta. Tá ligado? Na luta. Aéreo é pensado na luta? Olha o dive. Não tem como. Aqui, daí vo já, hein? Ai, por que que não pegou a moeda? Na saída, Minerva? Mas ele tentou, pô. Ele tava correndo pra cima da moeda. Não, não, não. Na saída da torre ali, velho. Ele passou do ladinho. Não, não. É que ele saiu do agro e depois ele voltou pro agro, tá ligado? É... É que eu acho que, na verdade, quem começava o dive era o Kennen, tá ligado? O Kennen usava tudo dele, ativava o E, saia voado. No dive é quase sempre melhor o range de começar. O range. Daí ele já tá perto de fora do range da torre. Mas então, Minerva, essa runa aí do Malphite, eu fiquei em dúvida também. Mas não é questão de desviar. Ele ainda toma. Eu acho que, tipo, ela tem uma função parecida com o Cometa na luta. E daí pensa assim, o Cometa tem um cooldown alto pra voltar, certo? O Aeree não. Então, o cara, ele chega na teamfight num skirmish, ele tem muito mais a runa pra dar dano. Eu acho que é isso. Olha o amendoim arrastando. Eu não gosto muito dessa runa não, tá ligado? Aeree para o Malphite. Eu preferiria mais um livrinho, talvez, pensando numa lane em phase mesmo e até mesmo na teamfight. Mas consigo entender o Aeree. Só prefiro outro. A árvore da feitiçaria é mais forte pro Malphite. Porque ele consegue pegar faixa de fluxo de mana, chamuscar. E daí tem gente que pega na secundária verdinha também. Que daí você pega ventos revigorantes e tá na cidade, por exemplo. Presente. Gente, o Baiano, ele foi buscar água. já já ele volta. Aí bota o áudio, tá ligado? Sim, sim. Faz o sonoplastia. Olha lá, vamos fazer o dive aqui, Minerva. Eu sou o Kenny. Você vai, pode. Tá, cara. Vai, Minerva. Faz barulho não? O pop morreu. Nossa, o jeito que fazia um... Aqueles barulhos de morte do long. Do meu jeito, né? Do seu jeitinho? Mano, isso deve ter sido muito cringe, velho. Desculpa, guys. Eu segui a calçada do Milo. Não, não. O cringe é uma... Para, para. Se você ficar surpreendendo ao que é cringe, você não vai fazer nada na sua vida, velho. True, eu também sou adepto a essa teoria aí, viu? É mesmo? Aham. Mas quando você vai num churrasco, num aniversário, você vê as crianças fazendo TikTok, você não fica meio cringe? Não, elas são crianças e estão sendo crianças, né? E outra, e se essa criança crescer e virar zilionária, porque ela não tinha vergonha de fazer as coisas que ela realmente queria fazer na vida dela? Ah, tudo bem. Ainda continua sendo cringe, pô. Nossa, farpa as Eza. Não, não é cringe. O Eza farpando uma criança porque ela está sendo criança, tá ligado? O que você acha de uma criança brincando, o Eza, no Guparquinho? É paia, né? É cringe também, né? Ah, velho. Cringe também é cringe, é paia. Vocês são paia. A gente é cringe, a gente é cringe. Cringa de uma gangorra. Essa criança cringe indo no balanço, o Minero Mano. Que criança paia, mano. Assim, divertindo, tá rindo, tá brincando, tá fazendo piada. Ele é Sigma Male, Alpha Lifestyle. Pô, o que aconteceu aqui? A G2 vai ganhar? A comp tá boa até da G2, tá ligado? Será que tá, mano? Só a Zaya dando a D ali, um pouquinho da Pop, é isso. O Pinnati tá dando o Golden Shower na Jungle, gente. Paralho, 53 a 29. É que essa matchup, ela é imoral mesmo, Nidalee contra a Pop. Nidalee precisa dar muito mole, ficar numa parede pra Pop estonar e daí matar ela. Caso contrário, é impossível. muito impactante nessa rota inferior. É a mesma coisa da Skimmer em todo jogo. É bem lenta mesmo. Eita! Ah, eu acho que eu tô atrasado, hein? Mano, a G2 tá legal, hein? Ixi. Ah, tá, tá. Eles tão bacana, eles tão bacana. Tô gostando do game deles, tá? Aqui é Reverse Sweep, hein? Dá pra confiar. É taça, papai. Quem que começou, mano, com essa parada? Tipo, o cenário inteiro tá falando isso. É o Babi da Pen, eu acho, não é? É, acho que é da Pen. Tirou o damage pro Prodelta. É taça, papai. Isso aí é muito bom, não tem como. Aquela falta é a melhor, velho. Mas o topo e na selva são as grandes diferenças, mas realmente... Ih, o Delight vai cancelar? É, o topo é a diferença do First Blood, que a gente vê que na questão... Nossa! O Hansame, ele tentou dar um shablau e dar o recall, mas não deu. Não é. A Luck do Luskão. Agora o Doran vai reagindo um pouquinho no dano. Pô, mas o Peanuts faz tudo, é? É, match up da Django. O jogo também é realizado pelo Peanuts, é o primeiro objetivo da partida. O Dragão ainda... A Pop precisa givear a farm pra tentar ser proativa contra a Nidle, tá ligado? Porque a Nidle tem tempo na frente dela. Nidale é um champion que, tipo, ela só joga em tempo, né, inclusive. Sim. Saada de você de Nidale. O pessoal do... O pessoal do CBLO, quem joga de Nidale aqui? É... Não, mas... Mas é porque você perguntou... Croc, né? Croc só. Não, por ano, eu não jogo. É porque, assim, você tá falando joga ou joga? Meu, olha o Mickey X jogando League of Legends. Saiu vivo. Skill mais lenta do jogo, skill mais lenta do jogo. Saiu vivo. Será que sai? Será que sai? Meu Deus! Aí, foi o Flavio. Fala da skill. É rápida, né, Zinho? É rápida a skill. Você foi... Mano, mas, assim, verdade, né? Jogadores de Nida não tem mais agora, ultimamente. Não tem, não tem. Tipo, assim, eu sei que antigamente tinha. Eu já fui muito bom com ela. Revolta também. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Baiano, por favor, Baiano, me defenda porque eu vou parecer Dilson aqui. É disso, é disso, é disso. Contra mim, Baiano. Primeiramente é disso e, segundamente, o pior que é verdade, mano. A Nida ali tinha o estilo perfeito do Minerva lunático, tá ligado? Ele invadia a Diego level 2, ficava espancando todo mundo. A minha Nida não fica, família. Hoje em dia eu só posso... Vou abrir os estados. Abre, porra. Abre, abre. Vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara. Um outro pro que era pica era o Revolta. A Nida dele era muito boa, velho, inclusive. Ele ganhou, acho que, duas finais de Nida ali. Caralho, fala dele. Sete jogos, cinco barra dois, cadeiais de seis. Nossa, mano. Gosto, gosto. Fala dele. É, família. Você tem essa Nida ali, né? Não, não. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu tô podre, enferrujado. Mas foi contra quem esses jogos, Minervinha? Teixou ou Dexterity? Não, não, não. Contra times bons, pô. Contra times bons. Contra a Pen lá de 2015, aqueles cansados, tá ligado? Aham. É taça, papai. É taça. É taça, papai. É taça, papai. Mano, pior que... Quando eu verdadeiramente era bom de Nida, todos os treinadores que eu passei, eles odiavam Nida, tá ligado? E teammates também. Brasil, ele nunca curtiu muito Nida ali. Esse que é o foda. O Joko não gostava. O Joko não toma dano, não, pô? O Joko odiava, pô. O Joko odiava. O Joko era Sejuani e Fezpik, pô. Ou Jarvo. Esse cara é bom. É Sejuani ou Jarvo no jogo de Joko não gostava de outra coisa. Caralho, o cacete de vídeo é forte, né? Mano, é bizarro como essas regiões boas quando o jogo tá inércia, tá ligado? O gold vai só abrindo, mano. Tem killzinha e que os caras pegam um goldzinho na frente, mas a inércia começa a acontecer e o time bom vai criando gold em cima infinitamente. Sim. A Poppy tacou o Aralto lá pra PQP, velho. Vocês viram aquilo? Sim. Não adiantou nada, né? Ele voltou. Ai, caralho. O Broke. Que isso? O Malphite tá sonando? Nossa. Meu Deus. O Hit. Só um chabão. O Malphite tava sonando, velho. O que é isso, velho? O Malphite solo, né? Nessa match. É o que eu falei pra você. Não tem o que a gente falar falar que um draft é melhor, blá, 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 etc. Um time é melhor que o outro descaradamente, estupidamente. Tipo... Estratégia, não existe draft. Não existe draft. GIFT. Caralho. Dedo Diff? É, mano. São ligados que a rave dos bagres disseram a mesma coisa quando eles estavam contra a gente, né? Mano, não tem estratégia. Foda-se, acabou. É Dedo Diff. E tomaram na cabeça. E tomaram na cabeça. Não, eles disseram isso sobre o fato de nós sermos melhores do que eles. Não, eu acho que eles começaram a série achando que eles eram melhores e no final terminou falando só que da gente, tá ligado? Eles começaram achando que tava ganho já, que não ia ter nem jogo, que tava ganho. Aí depois eles falaram, pô, realmente não tinha jogo não, os caras são bons demais. Mano, sabe o que foi o plot? O nível dele estava tão, tão paia e o nosso tão pica que muita gente tava achando que nós compramos eles, tá ligado? Que esse resultado ele foi comprado. Olha o nível. É muito gap, né, Minervinho? É que a gente mostrou uma curva de evolução, né? Gigante. Inclusive, Baiano, quando sai o próximo episódio da nossa série? Em breve, em breve sairemos no documentário, tá? Parte 2, parte 2. Mano, a parte 2, o que ela vai estar apimentada ali com briga. Qual será o nome, Minerva? Qual será o nome da parte 2? Mano, assim, quando acabou o primeiro episódio, acabou em briga, tá ligado? Foi mesmo, foi mesmo. Ia começar a briga, né? O desbanho. Mudança, mudança! Mudança. Nossa! NT. Ó! Ah, eu tô muito atrasado, que isso! Tá mesmo, aqui tá 15 e 6, 15 e 7, 8. Vim agora só, agora 15 e 8. É porque fica dando umas travadinhas, velho. Eu dou um F5 a cada 10 minutos quando eu tô assistindo uma live, assim. É necessário mesmo, mano. A Twitch, ela tá dando uns mini F, né? Mini F. Mini F, né? Baiano, a Pink, a Pink, por favor, ali. Tão em choque! Tem duas Pink no mesmo lugar! Ô, e antes de ontem, o Brussinho tava fazendo o Tão em choque, tem duas Pink no mesmo lugar, mas também não deu nem tempo. Aquela série da GG, foi, tipo, o Pink é essa aqui pra menos, né? De tempo. Eu acho que essa tá mais rápida. Essa tá mais rápida. Mas foi parecido. 3x0 seco, mano. Tipo, o que que é isso, velho? Lapada seca? Lapada seca. E aí, vocês chegaram a comentar o que seria se fosse a Laude? A gente não ia ganhar nunca, né? Foda a GG? Acho que não, acho que não. Impossível, mano. A gente tomou um pau pros caras que tomou um pau pra eles, né? Que tomou um pau pros outros, que tomou um pau pros... A gente é a base da cadeia alimentar, Baiano, pelo amor de Deus. A gente é o fitoplâncton, rapaziada, na cadeia alimentar, tá ligado? Uma sardinha come a gente, aí vem um peixe maior come a sardinha, aí vem um tubarão come o peixe maior, aí vem uma orca come o tubarão, tá ligado? Depois uma baleia. A gente é o fitoplâncton nessa cadeia. A alga, tá ligado? Puta que pariu. Ilha das Lenas também é cultura, rapaziada. Pode botar na prova. Pode botar na prova. Pode botar que você tá certo. O que é? Caralho, eu realmente pesquisei aqui e presente, Baiano, viu? Eu nem sabia o que era fitoplâncton, velho. Eu achei que você tava falando do plankton do Bob Esposito. Por que que o Baiano, ele tá falando do plankton, vai? O que que tem a ver, tá ligado? Eu fiquei pensando em qual animal o plankton era, mas ele é uma pulga. O que porra do Baiano tá falando? Agora você aprendeu, né, Minervinha? Cultura. E a G2 vai ganhar o game, tá? Será, mano? Vai. A 3k de gol de trás. Não, mas ganharam uma fightzinha aí, viu? Vamos pegar o dragão. Dois drakes, pô. E se a arma for boa. Acho que no primeiro jogo, no primeiro jogo, eles tinham dois drag também, mano. Sim, sim, Quintec, que acabou. Mano, olha o que o Cassante faz com o Chove, velho. Nunca vi o Chove nessa situação. Ele tá triste agora com o D&D Cassante. Um pouco de... Se impõe, né, um pouco no mapa, mas... Oxe, pera, agora é off topic. O plankton do Bob Esponja é um fitoplankton? Sim. Por isso que ele é pequenininho, entendeu? Ah, meu Deus do céu, velho. Tipo, pensa que o Bob Esponja, ele é uma esponja, tá ligado? E as esponjas, elas já não são grandes, tá ligado? Eu achava que ele fosse uma pulga marítima, velho. Pulga marítima. Pulga marítima. Parou, parou. É, não é uma pulga marítima que existe isso, mas dá a mesma forma que o Bob Esponja é uma esponja. Eu prometo pra você, ano que vem, eu vou pagar pra você um bolso em estudos, tá? Sério mesmo. Não, de verdade, a gente vai fazer supletivo pra tu, mini. Eu vou pagar, eu vou pagar. Guys, pera, o Bob Esponja é uma esponja, tá? O Mark, o que custava o plantão ser uma pulga? Esponja do mar, mas é uma esponja do mar, existe esse trem. Tu acha que todas as esponjas são que nem aquelas que a gente tem na pia? Mas ele é quadrado e tem uma cara. Não, ué, uma cara não, mas de resto tá certo, ué. O Guilherme é porra. Não, guys, mas vocês precisam aceitar, tá ligado? Vocês precisam aceitar isso, porque faz muito sentido. Mano, hoje é dois, hoje é dois. Mano, ei. Ei. Tem game? Não cabe aqui, não? É um joguinho? Cabe. Reverse sweep, cara. Tanto que o estilo lá, né, a Sandy, ela tem que usar aquele capacete, porque ela é o único bicho ali que não é do mar. É verdade. Aí ela mora naquele lugar todo especial, que eu não sei como ela fez pra adaptar, enfim. Mas é um desenho, então meio que dane-se. Mano, doideira, hein? Hoje é dois. Tá dando bom, tá dando bom. Nossa, festa de combo de pop. Festa de combo de pop. Legal. Dito isso, ainda está um cai meio atrás. Mas é festa de combo de pop. Como é que pode, né, mano? Filipe pop, filipe pop. É taça, papai. Os caras ganham, ganham, ganham e perdem, né? Parece nós jogando, velho. Tipo, a gente ganha uma fight, pega um Dre, ganha uma fight, fica felizão quando vai ver o gol de 4k atrás. Se o Pinnut matar o cara ali, ó, ó, ó. Tá brotando o Pinnut, hein? Ó, ai, 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 ai. Mano, os caras têm um olhar biônico, mano. Pode reportar essas porra aí. Não, não, mas reporta, reporta. Morreu, 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 morreu. Não pode isso não, Ezinho. Onde já se viu, mano? Mano, os caras estão tiltados. Temos um jogo, tá? O Tiovi tá de cacete aqui. Ele não vai fazer um V9. Temos uma série, aí tá 0-3-0, mano. Ô, 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 ele tá de cacete, não vai fazer um V9? Opa! Não vai. Cacete, pior tempo do jogo já criado. Tô gostando, tô gostando de ouvir isso. Porque quando eu falo, a galera ignora, né? Não, ele é extremamente forte, mas ele não vai fazer um V9 com cacete. No mid, se fosse top, fazia. Aham. Mano, mas assim, Zer e Hell não é uma bot lane muito podre, não? Contra Zay e Rakan ainda? Esquisito, né? Eu falei pozinho, a Rosinha falou que não sabe como é que é Hell. Eu não sei como é que é Hell, porra. Hell não faz nada, porra. Dá engage no mid game, no leite. É isso. Ó, empatou o olho. A lane dela é ruim. Mano. Broken Blade morreu. É o Robson europeu. E é true. Reverse sweep tá vindo, guys. Não, eu acho que a gente ainda vai ganhar só porque eles são muito superiores, mas se fosse coreano contra coreano aqui, eles tavam ferrados. Vamos ver o que ele não quer. São dois bônus de dragão pro time da Júlia. Eita. Ô. Ai, ai, ai. Nossa. Comeu terra, o Doran. Vai matar ainda. Vai matar, matar. Mas deram um chasezinho legal, hein, velho. Olha lá. Nossa, o Yacht tá jogando. Ô, Kebs, faz alguma coisa aí, cara. Caralho, os caras da GG tá tiltado. Como é que tá tiltado? Eita. Tiltou, Tiltou. Mano, tem barro. Reverse sweep tá vindo. Reverse sweep tá vindo. Só não vê que ele não quer. Mano, os caras tão brincando no game, tá ligado? É barão, papai? É barão, papai. Não é, não é, não é, não é. Mas não é taça, não? É sim, pô. É Drake, é Drake. Ih, caralho, tão pingando, porque a Nindale foi a última a morrer, né? Tão pingando, tão pingando. 20 sec pra ela voltar. O jogo tem 3 kills, mano. Ele pode dar BTP se quiser. Mas não vale a pena também. Pior que... Ah, eles fazem isso, véi. Tá demorando a cair, hein? Não, fazem, fazem, fazem. É muito longe. É taça, papai. Mano, aqui foi, hein? Será que essa 0 e 0 barra 2 carrega ou não carrega? Carrega não, carrega não. Será que o baiano europeu reclamou com a G2 entre os jogos porque ele finalmente tem o direito de imagem? Não queria ver um 3, é fácil? Presente, presente. Eita! Mano, o Delight ali engajando o D-Pop foi muito triste, caralho. Nossa, o Pesce tá nível 11 e o Hansama 14. Nossa! Ô, eu achei o Neal que acabou, hein, mano? E o Tiovi não vai carregar esse jogo mesmo, de cacete. Não vai. E o Nidali não ganha jogo, né? O Nidali não carrega jogo. Só é chato no começo, só. Ai! É rua! É rua na zaia, meu, Minerva? É rua! Mano, olha a loucura que esses caras fizeram pra matar essa pop, mano. Tipo, depois de errar a lança, era só vazar, tá ligado? Bota fé. Errou a lança, só vaza. Mas tá com sangue no zóio. Pô, esse cara é bom de pop, não? Não falando não, humildo é? Ou não? Ele deu umas fofadinhas ali, né? Eles dão um fast combo, tá ligado? Fili-pop. Só não é melhor que Fili-pop, mas... Ele joga legal, velho. Mano, os caras estão 11x5 e tá com 2k só de ouro na frente. Isso porque eles estão de barão, né? Pegaram barão agora. Inclusive, Fili-pop me lembrou Monohiro. Monohiro me lembrou Cebolão. E, véi, na minha stream, a galera tá fazendo o cambismo de ingresso Cebolão, tá? É mesmo os caras falando isso? Só falam disso, mano. Só falam disso. Pior que ficou disputado. Ih, os caras trollou. Não, ganharam, graças. Ah, G2. Acho que não ganha não, mano. Zero e livre. Ganha não, ganha não, ganha não, ganha não. Sai a longe. Nossa, G2, KW. G2, KW. Deixa eu mudar aqui. Tudo voltou ao normal agora. Olha o Chase, vai matar? TP, Malfiti. Olha o Chove, olha o Chove, olha o Chove. Caralho. Caralho. Mano, vamos buscar, hein, rapaz. Corre pro Pinstoro, né, Hansama? Nossa. NT, NT. Linda jogada. Gastou tudo o que tinha, mas permaneceu. Laudaram no bot. G2, KW. Laudaram, velho. Tô aproveitando, né? E agora o Pest tá nível 13 e a Zaya nível 14. É ridículo as coisas como funcionam em League of Legends sobre a XP, né? Como pode isso? Em três minutos o cara upou três níveis. Isso existe? Dois, na verdade, né? Ele tá 13. É que morreu os caras com level alto ainda. É, os caras com XP maior morreram pra ele, tá ligado? Não, mano, mas mesmo assim, pô. Não tinha... É, foram dois níveis inteiros, família. Ele tava 11. Ou é G2, é G2. Bom, o jogo é assim, mini. A gente tem que aceitar. Tem dano pra matar esse cara aí, mano? Não, aceitei, né? Mas eu quero dar uma choradinha também. Quem não chora, não é bom. Tem dano? Caralho, mãe. Ele tem flash. Flashou, 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 flashou. Tá suave, tá suave em casa. Flashou não. Não, não. Ele flecharia se fosse necessário. É sempre o suporte, né? Que dá pezinho pro Cassante. Pô, mas é difícil, né, mano? Eu não, eu nunca dei, eu nunca dei. O nosso time é o exe. Não é difícil, pô. É só você ficar numa reta que não tem a parede. Pô, mas... É tipo, Elise, eu achei uma analogia perfeita. Esses suportes que fazem isso, como o Cels fez lá no jogo, é o cara que bota Ward quando a Elise dá rapel. Não, é muito diferente. É muito diferente, pô. Não é, pô. É muito diferente, pô. Não, o pior é que muita gente faz isso da Elise. Pouquíssimas pessoas sabem que o rapel, ela desce em muitas coisas, tá ligado? Pins-touro, pozinho, guarde. Qualquer unidade, ela... Minerva, eu acho que se o cara joga competitivo, ele tem que saber disso, não? Nossa, morreu. O jogo morreu. A teoria, né? Dá sem ult. Dá sem ult. Pior que, mano, a Gendia poderia ter puxado mid, não? Eles terem rotado aí foi meio caquita. Ai, olha que sacanagem, olha a alma. Ixi, Mylon tá em 2005, né? Fala da 2D5, Alves. Ah, sabia que ele ia falar 2D5, Alves. Eu falei antes, eu falei antes. Desse Ress, Alves, Dinossauro, o vizinho do Mylon ali é um T-Rex, tá ligado? Minerva, meu Deus, Dinossauro. Tu falou que o Plankton era uma purga, Minerva. Vai te foder. Vai, Bet, vai, Bet. Mano, será que vai pegar o Drake na saída? Vai, porque a Nidale deu o recal, não ficou lá. Então, o Tiovo, ele acabou tentando gastar o T-Rex pra sair vivo e ficou sem o T-Rex pra contestar o Drago. Os caras querem lutar, hein? Malphite tepou. Hell entrando. A Pop está separada. Ah, ela vai lutar. Quando cancela a ult, ela perde a ult? Não, não, não. Não, volta mais rápido. Eu acho que volta com um cooldown de 30 ou 20 sec. Ali, ó. 7, 6, 5, é 15, na verdade, tá? Ah, eu vi, eu vi ali, eu vi ali. Ela não perde, não. Petição para acelerarem a ult do Malphite. Qual que eu acho o pai a mesmo, velho? Inclusive, se a Pop, ela ultar e estiver lá no channeling e ela der back, apertar o B, ela para e o cooldown é restituído, tá ligado? Sério? Sim. Ô, eu não sabia disso, valeu. Porque eu ficava esperando o channel acabar. Ô, GG, não? GG. Ô, GG, GG. Acabou, 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 acabou. Será que o Pnutt, ele faz algo aí com o Chove? Acabou. Acabou, acabou, o WaveBot. Olha lá, o que eu falei? A série é jogada, tá? A série é jogada! Eu falei, eu falei. A série é jogada! A série é jogada! É taça, é taça, é taça. É taça aqui, papai. Mas vai ficar tomando todas? Ué, não é GG, não. Ué? Ué? Que isso, papai? Vai ter barão, vai ter barão. Três pessoas mortas. Vai ter barão. Tá safe, barãozinho. Eles têm muito ouro pra gastar. O Broken Blade, que é. O Broken Blade. O Nidalee, ela não tem flash, morreu. Dá pra ver? Já gastou. Nossa! É, tá... Se ficasse mais tempo ali, ia dar merda, velho. É, não. Mas tirou a... A zona ex-lanidade é worth, não? Se ela for tentar roubar e tal. O flash, né? Tirou o flash, tirou o flash também. Ué? Mas então, Milon. Aí a Poppy, quando ela tá ultando e ela aperta B, ela cancela o ult e volta pra 15 sec. O... O down. 15, 10. É a mesma coisa. Se, tipo, só ficar caçando a ult, né? Tipo, até ela parar. Isso, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se acelera isso, legal. Isso aí, mano. Muito legal. O foda é esse momento aí. A G2 pode fazer uma loucura no Baron, né? E acabar entregando o jogo. Esse momento aí é crucial. Ah, mano. Pior que é difícil a gente ganhar. Só se eles derem um draft absurdo mesmo. Porque olha a Zaya. Tá de Dominique já. Ó. Ó. Meu... G2. Deu G2. Gendic é QW. Safe. Mas a Zaya morreu, tá? Ih, meu Deus. Não é safe, não. É safe, é safe. Tá, é safe, é safe. É safe, é safe. Vem certo, vem certo. A Gendic foi brincar, tá ligado? Eu falei. 3x1, hein? Quem pegou meu palpite aí. Quem tá ligado logo no começo da live. 3x1, Gendic. E aqui tá cravado. Eles brincaram o jogo e vai vir entrar a rage no próximo e amassar 19x29. É, Ilha das Lendas e Revisos Bagres, né? Não tem graça ganhar 3x0. Traga o velório, pô. É GG? GG, 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 GG. Ô, GG, a G2 tá viva, hein? Ah, Reverse Sweep, pô. Não, Reverse Sweep não. Vai ser 3x1, mas tudo bem. Ó, se a G2 perder nessa série aqui, vai enfrentar a Mad Lions na Lowy? Ah, eu não sei. Eu não sei como que... Eu acho que as regras de Europa contra Europa não permitem, entendeu? Eu acho que eles vão, tipo, pegar uma outra região. Não é assim, chat? Não sei como funciona na Lowy em si, tá ligado? É na ordem. É na ordem? Tô falando que vai enfrentar a Pain. Aí é foda, pô. A gente quer a informação verídica. O pior que eu tô olhando... O R2 tá vivo, hein? Eu tô olhando no Long Sports aqui e não tem, tá? Não tem informação. É, não fala ainda, tá ligado? Cara, vai ser o que eles quiserem na hora, eu acho.